Não precisa tocar, né? Não precisa tocar, né? Não precisa tocar, né? Não precisa tocar, né? Não precisa tocar. Não precisa tocar. Não precisa tocar. Dile, Senhor Jesus, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Acomoda-me, baby. Acomoda-me. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, e chamamos a cuprica da banca, mas a chama e a chama. Aleluia, Senhor. Você mostra que é espírito em oração. Amém, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Não precisa tocar, né? Não, porque vai mover o beijo. Para que vejam. Para que mirem. Para que vocês olhem. Amém, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Já começou a mover sua cabeça. Agora vai encajar assim. A cabeça vai ficar no local certo. Encaixada. Amém, Senhor Jesus. Deus é incrível. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Olhem a cabeça do bebê movendo de lá. Eu não posso ver, mas por fora também se pode notar um pouco. Amém. Minimista, né? Amém, amém. Aqui. Está se movendo. Amém, Deus. Aleluia, Deus. Glória ao seu nome, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. 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 Oh, grande Deus. Diga-lhe que isso é algo pequeno. Diga-lhe que isso é algo pequeno. Isso é algo pequeno. Allá em vídeo, onde os hilos, vêm sem olhos. Tem vídeos aí que os dois olhos se enxergam. Sem olhos. E Deus cria os olhos. Estantaneamente. Tem vídeos aí mostrando. Amém. Ele não pode mover seu ventre. Ele não pode mover seu ventre. Glória a Deus. Ele não move o ventre, somente o Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Já está quase pronto. Deus. Glória a Deus. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O céu está se movendo. Aleluia. 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 Amém. Aleluia. Aleluia. Deus perigoso. Aleluia. E grande louvorão. Aleluia. Amém. Está com uma dor. Já matou no peito, pastor. Que tem? Matou no seio. Dê-lhe se sente uma bola, às vezes, muito dolorido. Dê-lhe que vai sentir como se estivesse tirando, mas não pode dar lugar ao medo, amém? Se não der lugar ao medo, Deus não perca, amém? Dê-lhe que tenha o mesmo coragem que as meninas que lhe geraram, amém? Tenha a mesma coragem da irmã, do bebê, amém? Ache o seu corpo, amém? E você vai sentir como quando vão te operar. É uma operação espiritual. Põe sua cabeça para trás. Diz graças a Deus, porque hoje eu vou curada para minha casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se põe sensível. Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Senhor! Grande ao teu nome, Deus! Grande ao teu nome, Senhor! Grande ao teu nome, Senhor! Observe! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Grande ao teu nome, Senhor! Glória! Observe! Mira, está entre a axila e o costado. Está entre? Aqui, com o ângulo. Ah, está entre as axilas e o seio. E o seio, o caroço. Aí vai ver como se lança a caminha, mira. Observe como vai ser retirado. Oh, Jesus! Aleluia! Oh, glória! Grande ao teu nome, Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, Senhor Jesus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vai dando-lhe ao Espírito Santo. Senhor, o Senhor quer operar nessa noite. Quer curar muitas feridas nas almas, na alma de muitas pessoas aqui. Oh, glória! Não fique só me servando. Vai orando e pedindo ao Senhor a sua cura. Oh, glória! Aleluia, Senhor! Opera mesmo, Jesus! Como o Senhor quer operar nessa noite. Aleluia! Abre o coração, Senhor, para que receba os milagres, meu Deus. Aleluia! Oh, Deus! Viva o júri no meu Deus! Vai operando, Senhor! Vai operando na igreja de Jesus. Senhor, curando, Senhor, querida, Senhor das almas. Senhor, bem cansado, bem desvanecido. Glória a Deus! 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 Aleluia, glória, glória, glória. Deus, se não tivesse de ver, o Espírito Santo de Deus é sensível. Creia, Fabiana, creia, Deus é Deus. Oh, Senhor, tira todo o mal, toda a incredibilidade, todo o medo de Jesus. Vai arrepentando, Senhor, Deus, que foi sensível dessa noite. Aleluia, glória, glória, glória. Deus de poder, aleluia. Deus de poder, aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia, Santo, Deus, aleluia. Deus de poder, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Deus, aleluia. Deus de poder, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, Deus de poder, aleluia. 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 Oh, Deus de poder, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. 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 Eu sei que Jesus não aproveita. Você é uma profeta. Você. Você é uma profeta. Ele quer te dar esse dom. Aleluia. Aleluia. Me pode estar bom de vida. Arába. Oh, meu Deus. Amém.